Imagina um lugar onde você pode ser o que você quiser, é isso, qualquer coisa, palhaço, palhaça, índio, índia, o Coringa, o Rio, o Chapeleiro Maluco, o carinha do pânico depois de conhecer o Chapeleiro Maluco, é, essa é com certeza a melhor festa de todas, e não é só por causa das roupas, não, é que aqui, nossa fantasia é fazer você realizar a sua e de outras milhares de pessoas na maior festa fantasia do planeta. Música 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 E aí, menina, 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 menina. E aí, menina, 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 menina. E aí, menina, menina, menina. E aí, menina, menina.